Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como que vocês estão? Espero que 100% a gente tá de volta aqui com o Metro Exodus Vamos ver o que que pega A gente... deixa eu só dar uma lembrada aqui que eu tô meio esquecido É o seguinte, ó A gente tem que chegar nesse X aqui nesse destino Parece que a gente ainda tem que pegar o remédio da Ana A gente achou essa arma aqui com o Miller Não foi basicamente com o Miller Ele tinha essa melhoria na arma E a gente pegou a melhoria e encaixou na arma E ficou sensacional Eu tô gostando demais dessa arma, galera Ela é muito boa, tá? Acho que é a melhor arma que eu peguei no jogo até agora Então vamos continuar, né mano? Vamos ver o que que pega, né? A gente tá num lugar... Mano, a gente tá começando num lugar muito bizarro, né? A parte boa é que tem que ter bastante recurso, né, mano? Que isso? Ah, tá Ó, tem... A gente veio daqui Belezinha, vambora Tô gostando demais dessa arma Nossa Eita Acho que eu vou começar a jogar... Faquinha nesses bichos, né? É bom que a gente pega as faquinhas de volta E a radiação aqui começou de novo, hein? Que isso, velho Tá Vambora Ué, a gente voltou pro lado de cima A gente tem que... Soltar o barco, então é isso Pelo jeito... Os monstrengo tá... Enchando o saco de novo, né? Vamos dar um jeito aqui Galerinha, lembrando que o like de vocês é muito importante Pro canal ser mais divulgado, tá? Pra ajudar no crescimento do canal também Isso é muito importante, mano Se vocês puderem, então, já fortaleço com o like Tá Eu tô querendo matar esses bichos Porque eu acho que na hora que a gente descer com o barco Eles vão ficar atrasando a gente É Bora dar um jeito nesses... Nesses lazarentos Tá Acho que aqui dá pra descer, né? Eu acho que... Não deita eles não, mano Acho que é... É meio que permanente Ah Ah, vambora daqui, né? Apesar de que essas remadas do Orton é... É rápida demais Vamos sair daqui Olha esses bichos tanto que é estranho, velho Credo, mano E esse aqui... Esse barco aqui A gente não tem a possibilidade de... Ah... Ai, meu Deus É, vai ter que deitar, ó Nossa, pegou em cheio também, né? Nossa, galera Vamos ver aqui Pera aí Tá Pelo jeito a gente pode continuar Vambora Eu acho que pra deitar esses bichos A gente vai ter que usar mais a questão ali de arma de fogo mesmo Senão a gente vai passar perto demais Nem vou parar pra pegar esses cogumelos aí, não Como assim, velho? Vixe, mano Tava com 11 minutos de filtro Cês viram? Caraca, velho Tinha 11 minutos de filtro E ainda assim a gente... E ainda assim a gente precisou trocar o filtro Meu amigo Tá drenando o filtro aqui, velho Ah, lá vamos nós, né? Esse lugar aqui é bizarro, velho Que doideira Mano, parece que ele tá tomando dano mesmo assim, velho Olha a radiação aqui Tá um absurdo Que que é isso, mano? Mano, é aquele sentimento que ele tinha nos outros metrôs, velho Espiritual lá, tá ligado? Será que é isso? Tá parecendo, hein? Qual assim? Tá parecendo, hein? Parece que é uma visão, mano Que ele tá tendo Uma parada anti-radiação Tá... Tá, né? Vambora, né? Pelo jeito aqui Aconteceu alguma coisa com o barco E a gente caiu nessa estação aqui de trem Vamos ver Eita Tendo uns lapso, velho, parece Vamos fazer vida, velho Já não tá legal, né? Ai, meu Deus, aqui os bichos de novo Olha isso, velho, que bizarro As lembranças do metrô Ixi, o filtro já era Ele tá pedindo filtro Caraca, o filtro aqui tá acabando rápido, hein, galera Será que tem como fazer? Tá de brincadeira comigo, né, mano Nossa, mano Que lugar bizarro Não vamos ficar enrolando muito aqui, não, né? Ó, e aí, não passa? Olá, mãe, daqui não Senão a gente tá perdido Ai, meu Deus Você tem um mapa e tá indo pro instituto Ele precisa se apressar, câmbio Tá, beleza É, o Miller tá conversando com a tal de Kirill, né? O que que é isso? Caraca Que bizarro, velho Nossa, é filtro, velho Vamos pegar filtro Porque a gente nem sabe se vai dar pra sobreviver isso aqui, velho A parada tá parecendo um filme de terror, mano Olha a radiação A radiação tá bagaçando, meu irmão Acabamos de trocar o filtro O negócio já tá pedindo arrego de novo Olha essas pegadas aqui, meu filho Credo, mano Meu Deus Tá ficando bizarro, hein, galera Tô dando um rolê pra ver se a gente, pelo menos, acha mais filtro também, né? Porque a gente tá precisando de muito de filtro aqui Caraca, velho Onde a gente tá, mano? Mano, a gente tá perto do objetivo Olha aqui, mano Essas pegadas, que bizarro Olha isso, velho A parte de boca... não, a radiação tá muito forte Eu ia falar a parte de boca, a radiação não é diminuída, não deu não Eu sou o terceiro O pessoal também não vai ter fazendo, tudo стоит amerino O que vamos fazer? O que é que é que é que é o princípio? O princípio é significa que o caminho da tr buta Se a gente não se apressa de baixo Correio! Veja o trono! Tomem de ser no trono! Só no trono, a gente vai exercer. Agora o trono! Nolik, 11 horas, estes metrô. Pega a trono, vejo a trono! Vê o tele, trono, trono! Fire! Tua! Tomem, tavão! Mano, a história de metrô É muito profunda, galera É muito, velho Desde o 2033, mano A franquia toda é Nossa, é uma narrativa fantástica É muito bom E aqui a gente não tá vendo Ai, meu Deus do céu Acho que o bichão não tá vendo Vambora O que é isso? Tá, caderno empoeirado Tá, mas e aí? Não tem lugar pra gente ir aqui A gente vai ter que ir pra lá, então Achei que não era pra ir pro rumo do Do bichão lá, mas Não tem jeito, né? Olha isso, galera Mano, é tipo O espírito das pessoas, tá ligado? A radiação aqui tá um absurdo, velho A gente ainda continua tendo A instabilidade radioativa Olha isso, mano Pessoas que tentaram sobreviver Nesse caos, tá ligado? Ficaram aqui e foram praticamente Dizimados pela radiação, né mano? Muito bizarro Opa Vamos só colocar energia na parada aqui Eu acho que parece Ah, tá do outro lado ali Tá, antes da gente continuar Vamos ver o que tem pra cá primeiro Aí dá pra gente sair Credo, mano Mano, tinha um bicho lá em cima, velho Depois vocês voltam aí o vídeo pra vocês verem Eu vi de relance, mas aí eu voltei Caraca, velho Isso aqui é bizarro, né mano? Nossa, velho Ah, pegamos o filtro, né Pelo menos Que isso, velho Tá Tem mais nada aqui, né Essa porta aqui não Ah, esse portão aqui que abriu Não dá pra acender essa fogueira Opa Melhoria muito boa, hein galera Pra gente pôr na minha tranca Eu acho que A nossa AK-47 Ela não tinha possibilidade de uso de De uso de silenciador, né? Ah, como assim Tá apontando Ah, não, tá aqui Legal, vambora, né? Aqui a gente já Já deu uma olhada Aviação Cabulosa de novo Tinha um bicho lá em cima Eu fico imaginando isso aqui Antes desses acontecimentos, velho Tipo Deve ter sido um caos enorme, mano Gente querendo, né Sobreviver Às vezes até matando um ao outro, mano Pela sobrevivência A nossa lanterna já não funciona mais, tá galera? Filtrão já tá A nossa sorte é que a gente tá achando muito filtro aqui Ah, agora voltou a lanterna Nossa Olha o barulho dele pisando nos cacos de vidro Nas paradas e tudo Cara Que lindo, velho Provavelmente isso aqui era um hospital, né? Caramba Que bizarro Sinistro isso aqui, velho Quem conhece a franquia metrô Sabe que Essas aparições, tá ligado? Essas alucinações, talvez Também É muito bizarra No metrô 2033 A gente até morre Por avançar Ai meu Deus Por avançar num lugar assim, né, mano? Olha aqui Olha aqui, cara Nossa Que doideira Deve que eles fizeram tipo um abrigo aqui Pra tentar manter os sobreviventes Não deu certo A radiação Bagassou com tudo Tá trancada Elevador Que maravilha Pelo menos tá tendo recurso, né? Eu não tô falando muito, mano Pra gente Curtir essa atmosfera, tá ligado? De uma forma mais dinâmica Pra ficar bem mais da hora Ele entrou em conta de novo Constigando o Ertion, velho Nossa, o Miller sempre confiou no Ertion, né, mano? Desde o começo Da hora demais Nossa Olha isso, velho Cara, essa cidade foi arrasada pela radiação Literalmente, velho Meu Deus, mano Minhação de supressor de efeitos fisicamente Estimulando de regeneração Tá, vambora daqui Nossa, tá muito bizarro isso aqui, mano Eita Eu acho que aquela parada sobrenatural tá lá fora, né, mano? A radiação tá no pico Quando faz tendência dele É porque tá pico Arregaçando Nossa Nossa, peraí, velho Deixa eu passar aqui primeiro Tá me lembrando muito o final do... Final do... Do 2023, né? Tipo Não no gelo Não na neve, né, mas Quando ele vai pra... Tem que escalar a torre lá Pra chegar no topo da torre Agora a gente não é o gorila mais, né, mano O gorila não A gente não é o... Nossa, olha lá a boca da arma Nossa, que louco Envermelhou aqui o negócio Esquentou muito Meu Deus Caraca, matamos Finalmente, né Essa arma aqui é muito forte, viu, galera Apesar da gente ter pouca munição dela O dano que ela causa é um absurdo, velho Muito alto Tá, beleza Nossa, que maravilha Tamo tranquilo Sorte que A gente Tava mais preparado, né Se tratando de Suprimentos Sem energia Tá Aqui tá trancado Aqui vai precisar da energia Obviamente Muito bom, né Tá, beleza Mano, tem outro, será? Eu acho que A parada de Suprimento vai tá do outro lado Não vai tá aqui, não É a Ana, mano Olha as visão que o cara tá tendo Bizarra, velho O cara tá tendo alucinação, filho Ai, meu Deus Caralho 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 Nossa, eu achei que era a Ana, mano Que louco, velho É, eu tô ficando alucinado com o negócio Ele tá passando mal, velho Lembrando que a gente tá tentando achar o remédio pra ela, tá, galera? Ai, meu Deus Tenta evitar esses bichos Olha aquilo Caraca, velho Vamos continuar, mano O negócio tá muito doido, cara O que é aquilo? Aurora Boreal, mano Não é nada, né? Aquela parada sobrenatural Nossa, mano Rádiação vai matar o cara Olha lá ele vendo a Ana, velho Morrendo Rádiação vai matar o cara 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 Eu quero evitar esses bichões aí pra gente não gastar munição. Tá, vamos explorar aqui. Ai, mano. Tá. Pelo menos a gente sauda aqui. Que isso? Conteúdo do container destino. Rádio protetor. G radio protetor. Nossa. Rener Gun. Esse Rener Gun, ele tem no Fallout também, mano. Questão de antirradiação e tal. Muito louco. Não aguento mais. Nossa. Que bizarro. Não aguento mais. Que bizarro. Que bizarro. Que bizarro. Nossa. Nossa. Sério, hein, mano. Deixa eu ter que tomar cuidado. Porque aqui tem dois. Vamos colocar energia nisso aqui. Que provavelmente vai ligar algum lugar. Vamos lá. O bichão tá vindo Ai meu deus Oi tem três vei Achei que era só dois Tá zoando comigo Cara cadê a saída daqui Que droga Mano mas por que eu não tô achando uma saída velho Ai meu deus Acho que vai abrir Sai mano Caraca o bichão Tá me bugando aqui velho Jesus Ah isso aqui é a porta Provavelmente abriu aquela de cima também Vambora daqui Nossa Finalmente A gente conseguiu Tá Deu um save automático aqui Bom galera Eu acho que aqui é uma boa hora da gente encerrar Certo Tá ficando cabuloso hein mano A gente tá tendo muita alucinação com o Archon Eu acho que provavelmente é pelo fato dele tá sozinho né mano A gente tá explorando e tentando achar esse remédio Sozinho Num lugar muito bizarro Num lugar que teve muita Tipo assim morte em massa por causa da radiação E o cara tá ficando O cara tá ficando muito louco velho Então é isso ó No próximo episódio a gente continua tá A radiação aqui tá mediana Mas tem hora que chega no pico Tá insano mesmo Então ó likezão que fortalece demais Se você gostou do vídeo tá E se você quiser ficar por dentro das melhores listas De gameplays em 4K muito da hora É só se inscrever e ativar o sininho Pro YouTube sempre te avisar quando eu postar um vídeo novo Um grande abraço Bom fim de semana Falou 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 Falou